Olá pessoal, sou o Joel de São Paulo. No último vídeo nós iniciamos um papo bastante sério sobre suicídio e hoje nós vamos retomar o tema mais uma vez, porque além de tão complexo, ele ainda é um grande tabu. O filósofo e escritor argelino Albert Camus, ele dizia que só há um problema filosófico verdadeiramente sério sobre o qual o homem deve refletir, que é o suicídio. Para ele, responder se vale a pena ou não viver, deveria então ser essa e fundamental questão da filosofia. Vamos pensar um pouco mais sobre esse tema hoje? O psiquiatra e psicanalista Roosevelt Cachorla afirmou que todos nós já pensamos em suicídio em algum momento na vida. Para ele, é um pensamento humano. Se não desejamos nos matar, ao menos nós cogitamos morrer. Morrer para escapar do sofrimento, para nos vingarmos, para chamar a atenção ou mesmo para ficar na história. Mas o fato é que nós continuamos, resolvemos continuar vivos e melhorar as nossas condições de vida. E aí é que o suicídio então soa para nós como uma certa loucura. Então nós poderíamos nos perguntar, por que é que algumas pessoas se suicidam e outras não? Nós sabemos hoje que por trás do comportamento suicida, há inúmeros fatores biológicos, emocionais, sociosculturais, filosóficos e até religiosos que combinados culminam nessa violência autodirigida. E na tentativa de compreender esses fatos, é que muitos estudiosos têm recorrido a um procedimento que eles mesmos chamam de autópsia psicológica, que busca na verdade reconstruir a biografia da pessoa falecida por meio de entrevistas com as pessoas da sua família, do seu círculo, claro, e assim delinear de alguma maneira as atividades e as características psicossociais que levaram essa pessoa à morte. Eu já disse no vídeo anterior que a perda de emprego, o fracasso amoroso, a morte de um ente querido ou mesmo a falência financeira são causas que nos predispõem, ou seja, que agem para nós como um empurrão, de alguma forma, o último empurrão para o suicídio. Mas a psicóloga Blanca Guevara, ela é uma especialista em autópsia psicológica, afirmou que a análise das características psicossociais dos indivíduos revela motivos que ao longo da vida o auxiliaram a estruturar o comportamento suicida. Então, o suicídio realmente se configura num fenômeno complexo. É um assassinato em que a vítima e o agressor são a mesma pessoa. E os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que o suicídio geralmente aparece associado a doenças mentais. E sendo que, como eu já disse algumas vezes aqui, a mais comum entre elas atualmente é a depressão e é responsável por 30% dos casos relatados em todo o mundo. Num dos vídeos anteriores que eu gravei, eu disse que estima-se que uma em cada quatro pessoas sofrerá de depressão ao longo da sua vida. E a bipolaridade, a depressão bipolar, aquela em que as fases de euforia e tristeza, ou apatia, melancolia se alternam, ela parece ser a de maior risco e incidência. O alcoolismo aparece em segundo lugar respondendo por 18% dos casos de suicídio, a esquizofrenia por 14% e os transtornos de personalidade, como por exemplo a personalidade antissocial, por 13%. Os casos restantes são os relacionados a outros diagnósticos psiquiátricos. O fato é que ninguém nunca deixa de ter um bom motivo para o suicídio. Essa foi uma frase de um escritor italiano chamado Cesare Pavese, 12 anos antes de se matar. A angústia existencial do suicida sempre vai buscar justificativas para sua morte. Ele sempre poderá enxergar a vida sem sentido, ou ser dominado por um sentimento de derrota, de baixa autoestima. Os suicidas recorrem sempre a algumas fantasias para justificar a si mesmos a autodestruição, que se tornaram incapazes de comunicar a própria dor. E a busca de uma outra vida é uma das mais comuns dessas fantasias injustificativas. Ele vê no suicídio a oportunidade de interromper uma existência infeliz e recomeçar com uma nova chance para acertar. Por vezes enxerga nesse gesto uma forma de acelerar inclusive o reencontro com pessoas falecidas que amavam. Mãe, pai, filho, avô, um amigo, um cônjuge. Outras fantasias também são comuns acerca do suicídio. Gesto de rebeldia, castigo, autopenitência, tudo isso se faz bastante presente neste período. Mas alguém que esteja me vendo ou me ouvindo neste momento pode dizer Bom, eu já tive inúmeras situações de grande desespero, a solidão existencial e mesmo assim eu não busquei o suicídio. É preciso que a gente compreenda de uma vez por todas que não existe uma personalidade suicida. Existe sim uma vulnerabilidade emocional que pode ser trabalhada com o apoio de um parente, de um psicoterapeuta, de um amigo, de laços e vínculos realmente eficazes. Quem tem uma estrutura de ego frágil pode não suportar uma grande dor, pode não suportar uma perda, um momento de crise e aí no impulso pode acabar cometendo o suicídio. Nós lembramos da psicanálise? O ego se constitui a partir dos primeiros vínculos afetivos, do modo com que o bebê foi cuidado, pelas figuras de apego que ele tinha e também pela educação que a criança recebeu. Daí que eu sempre digo da necessidade dos cuidados e do amor para com as crianças, sobretudo nos seus primeiros anos de vida. Porque um ego fraco, ele não tolera frustração, não tem capacidade de espera, não suporta lidar com a impotência, com os limites e com os nãos que a vida sempre nos impõe. Então, sabendo que não há uma mente suicida, mas vulnerabilidades emocionais e por outro lado, reconhecendo que a nossa sociedade caminhou para um lugar bastante perigoso em que as doenças mentais se proliferam, eu quero nos convocar a olharmos com mais atenção e amor para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos ouvi-las com amor, sem julgamentos e mesmo sem tentativas de conselhos. Nesses momentos, os conselhos pouco ou nada resolvem. E mais uma vez, se você está do outro lado e já sente até mesmo aquele medo constante de enlouquecer, vive com desejos de morte e por vezes até planeja alguma forma de violência autodirigida, procure ajuda urgente, verdadeiramente você não deseja isso, apenas quer manifestar uma dor e não sabe como. Então, dê um passo, nem que seja para dizer a alguém, eu não consigo mais, por favor me ajude. Eu creio que Deus e a vida já colocaram as pessoas certas no seu caminho. Tudo vai ficar bem, aliás, tudo já está bem, até por isso que você me ouviu. Até aqui. Nesse vídeo eu quero te dizer isso. Se você acha que esse conteúdo pode fazer muito sentido para alguém que você ama também, compartilhe. Vamos retomar ainda em algum aspecto desse tema no próximo vídeo, mas para que ele não fique muito longo, a gente para por aqui e a gente se encontra em breve. Um grande beijo e até mais. Tchau. Fui.